Música Incentivar a criação de cooperativas é tarefa importante das prefeituras e devem ser fortalecidas, com investimento em projetos de formação e capacitação, a criação de espaços para compra, venda e troca de produtos, inclusive com aplicativos e canais eletrônicos, e, finalmente, comprando, quando for possível, desses empreendedores de pequenos negócios, apoiando a sustentação dessas empresas. O empreendimento solidário é uma alternativa de crescimento econômico e sustentável para as cidades. Fortalecendo essas iniciativas, as prefeituras geram oportunidades de emprego e renda, vinculadas à exploração responsável de recursos e à inovação produtiva. Esses empreendimentos combatem a desigualdade na ponta, estabelecem redes de troca e fornecimento e fortalecem as cidades de maneira justa e saudável. Quanto mais as prefeituras fortalecem iniciativas empreendedoras, mais conseguiremos construir, em cada cidade, um Brasil mais potente e com economia mais dinâmica. Música Música